Consumidores e autoridades vão ter acesso a informações sobre produtos que podem prejudicar os usuários. Será criada uma rede para a troca de informações entre países das Américas. A ideia é informar riscos de acidentes a cidadãos de todos os países. A analista de sistemas Roberta Berrondo, que é mãe da Maria Luisa de um ano, levou um susto recentemente. O berço em que estava a filha quebrou com a bebê dentro. A criança não se machucou, mas o berço foi trocado por conta de um defeito. Se a indústria não tem conhecimento que ocorreu um acidente, ela não tem como aperfeiçoar os processos dela de fabricação mesmo, de qualidade, de testes. O sistema anunciado nesta sexta-feira em Brasília vai ter uma plataforma na internet, que terá uma área pública com informações sobre boas práticas e normas para o uso de produtos, para que a sociedade faça consultas. E também uma lista com alertas de recalls de produtos, que é quando um fornecedor alerta sobre riscos à segurança do consumidor e faz o conserto ou a troca. Além de um espaço público para que a sociedade faça consultas, o sistema vai ter uma área com acesso exclusivo para autoridades dos países que compõem a rede. Nesse espaço vão ser compartilhadas informações sobre acidentes de consumo, investigações em andamento e análises técnicas sobre a segurança de produtos. O sistema vai ter versões em português, inglês e espanhol. A expectativa é que a área pública do sistema esteja disponível na internet até o final deste ano e totalmente funcionando até março do ano que vem. Será um espaço permanente de discussão e de troca de informações sobre regulamentos técnicos, sobre certificação de produtos, sobre notícia de acidente, sobre consulta de melhorias de regulamentos.